Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car Galera, vamos para os unbox, essas miniaturas que chegaram, eu trouxe minha sacola de ferramentas, vamos lá, vamos ver como eu vou abrir isso aqui, sacolinha de ferramentas, vamos pegar esse bicho aqui, esse bicho aqui não tem melhor que isso aqui, para abrir caixa. Cara, estou curioso, desde já, não esqueça de deixar aquele comentário e aquele like galera, para ajudar nós aí no canal a estar crescendo e fazer aquele belo sorteio. Sorteio, eu explico direitinho no outro vídeo anterior, se vocês quiserem assistir lá, que está falando sobre a minha coleção, o aumento da minha coleção aí, as novidades que chegaram da nossa coleção. Então, já estou explicando direitinho sobre os sorteios e como vai ser, tudo direitinho lá no outro vídeo, tá? E agora, vamos para o que interessa. Eita, olha isso. Está bem fechado isso aqui. Galera, eu não sei nem que miniatura é essa aqui. Eu vou mostrar só artificialmente para vocês, porque depois a gente vai ter vídeo delas no canal, né, galera? Olha, tudo bem embalado aqui. Hum, essa miniatura, pior que tinha dela lá na loja de miniatura Puro Hobby, eu já tinha gastado uma delaninha lá, não tinha, mas senão teria pego nela, teria pego nela, teria pego lá, que era bem mais barato, lá era R$ 40,00, galera. Estava na promoção as miniaturas para o 43, ó. Hum, olha que legal, nós vamos ter um belo vídeo, hein, galera? Fiat Premium, muito legal, hein? Um belo vídeo desta miniatura. Vamos para a próxima, vamos jogar aqui no chão, vamos deixar, colocar aqui no chão, assim a gente vai aprontar. Essa caixa aqui é grande, hein? Essa caixa aqui é grande, só uma sujeira aqui, mas depois a gente... Deixa eu olhar, vamos ver... Ah, tá por aí. Bem embaladinha. Olha, essa veio muito bem embalada, hein? E mais não, só papel. Vai me dar um trabalho de jogar tudo isso aqui fora. Vamos lá, qual será que é essa, hein? Eu já sei qual que é, só pela... Essa moldura aqui, ó. Vou tirar aqui. Essa tá bem embalada. Ó, é o gol! Ó, galera, golzinho, bola, miniatura 1x43. Olha que top, galera, esse golzinho. Vamos ver se eu tiro daqui. Nossa, que caixinha bacana, hein? Vamos ver se eu consigo tirar sem estragar. Ó, nem a chinesa, né? Nem a chinesa. Não é não, galera. Ah, que legal, meu. Olha isso. Olha, galera. Vai estar aí detalhes depois, mostrando essas miniaturas no canal, olha. Que legal. Que bonitinho. Fazer parte da outra miniatura das Volkswagen que eu comprei. Da Volkswagen, né? Tá, deixa aqui. Deixa eu guardar aqui, né? Vamos, garoto. Entra. Entra. Muito legal, galera. Gostei, viu? Bem legal mesmo. Nossa, tá ruim aqui pra entrar. Mais uma aqui. Próxima. Essa aqui, tá grande a caixa, hein? Vamos lá. Ah, ó. Já veio uma pitando a outra, ó. Quem sabe qual que é essa aqui? Gente, já não faz mais. Ó. Vamos abrir aqui. Olha só, galera. Que legal. Já pra combinar com o Golbola, ó. Top, né, pessoal? Aqui, ó. Que legal, galera. Da coleção da Volkswagen. Olha. Vai ficar bem legal essa coleção, hein, galera? Falei pra vocês que ia ter só coisa top. Já avisei, já avisei. Já avisei. Vamos parar essa aqui? Não. Vamos parar essa daqui. Tentar ser rápido, que eu nem sei quantos minutos já tá dando aí, né? Tchuuu, aqui. Pelo mais uma. Ah, já sei qual que é essa. Já sei qual que é essa. Nossa, parou. Essa daqui é a que eu comentei no outro vídeo que ia chegar. Ó, galera. A estradinha. Ó que bonitinha. Bem legal, né? A gente vai estar vendo ela no canal também. Com a revistinha, ó. Bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pôr essa revistinha aqui junto com essa. Ó, já temos quatro miniaturas. Vamos para a próxima. Vamos lá. Isso aqui parece que tem mais de uma. Deixa eu pôr isso aqui sem cachorro. Ah, olha que legal, galera. Essa é a que eu falei também no outro vídeo, ó. A Captiva. Só veio ela. Só veio ela. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Olha que legal, galera. Nossa, é muito chique, hein, galera? Nossa, muito bem detalhado. Essa é a que eu estou vendo aqui. Muito legal essa Captiva, hein? Muito bem detalhada mesmo, galera. Nossa, que top. Gostei. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu gostei. Mais um albuzito. E a última caixa. Aqui, eu sei que tem umas quatro aqui dentro, galera. Não, não as quatro. É muito conhecedor. A última do nosso Unbox. Isso aí, isso aí. Passagem, a coleção, meu amigo. Deixa eu pôr até aqui embaixo. Uma. Duas. Três. Quatro. não tem mais nada, depois eu fecho quando eu vejo vou tirar daqui por causa da Cindy vou abrir essa aqui primeiro essa aqui teve até um inscrito muito tempo atrás que perguntou se eu não tinha ah, você não tem o Classic? é, mas nós temos no canal para fazer vídeo se esse inscrito assistiu esse vídeo lembrar, comenta aí ele queria ver o Classic olha, temos o Corsa Classic agora virou só Classic depois, né? que legal, galera que legal mais um aqui vamos para este o do Chevrolet isso aqui o Chevrolet está reinando aqui na coleção olha esse daqui qual que é? Celta olha que bonitinho, galera olha cheio de queimado aqui galera olha é muito bem feito muito bem detalhado esse coisinho, viu? pô, Celtinha muito bonito mesmo também esse aqui nossa, está bem cheio de queimado, hein? essa daqui eu falei em outro vídeo também estou tendo um risco no acrílico depois a gente mexe a Tucson olha vai já cair aí vai já cair aí vamos estragar já a miniatura logo de cara legalzinho mostrou tudo isso no canal e a última eu deixei claro por último, né? senão não seria a última essa aqui é rara essa aqui, galera essa aqui poucos colecionadores tem que é a Montana Montana galera muito bem detalhada também bem legal, galera essa Montana muito legal mesmo ó depois nós vamos estar mostrando em detalhes para vocês galera é isso aí espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro unbox do canal nunca fiz isso aqui sempre mostrei para vocês já tudo direto, né? é um vídeo diferente aí espero que vocês tenham gostado falta só mais duas para chegar, tá? que vai ser muito top essas miniaturas também inclusive não tem muitas delas é rarinha também o estilo da Montana vai ser bem legal, galera abraço, fica com Deus até para o próximo vídeo tchau, tchau fui! tchau